Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, top 10 ações que estão baratas pra você investir em setembro, segundo o indicador fundamentalista P sobre VP. A gente sempre faz esse vídeo aqui porque vocês gostam, normalmente vocês gostam. Então, se você gosta mesmo, amor, dá o seu like pra gente no vídeo pra que a gente saiba que você gosta desse tipo de conteúdo. Afinal, você que é importante aqui pra gente. Agora, vamos lá sem mimimi, sem blá blá blá. Top 10 empresas e vamos começar pela décima empresa que é ela, a Gerdau. Código aí, Goal 3. Ela que controla a metalúrgica Gerdau. A gente sabe, né? A Gerdau, mais de 100 anos de história, empresa que faz aí, tá no ramo de siderurgia, empresa que faz aço. É uma empresa muito respeitada no mercado. Antes de eu falar os indicadores fundamentalistas da Gerdau, eu quero te fazer uma pergunta. Você aí, e não tem problema, meu amor, se você não souber, você sabe o que significa P sobre VP? Comenta aqui embaixo comigo o importante pra que eu possa te ajudar. Certo? Na tela, vamos lá, indicadores fundamentalistas dela. A empresa tem um PL de 4,83, ROIC, de 17,91%. O ROE de 19,37%, um dividend yield pago aí nos últimos 12 meses de 6,35%. E o PVP de 0,94 está abaixo de 1, indicando que está barata pelo PVP. Em nono lugar está ela, a Marco Polo, ela que atua aí no setor rodoviário. É ela que faz toda a carroceria de ônibus. Código na bolsa POMO3. Agora sim, vamos lá, indicadores fundamentalistas da Marco Polo. Na data que eu estou gravando agora, a ação da Marco Polo está em 2,56 centavos. A empresa tem um PL de 8,77, o ROIC de 2,30%, ROIC de 10,22%, pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 3,54% e o PVP abaixo de 1 está em 0,90. E nosso oitavo lugar é ela, a LOG, código na bolsa LOG3. Ela que atua em construção, incorporação, comercialização e também gerencia propriedades. Vamos falar o foco da empresa? Foco da LOG, olha lá. Loteamento industrial, ela tem foco em shopping center, tem foco em strip malls e condomínios logísticos. Quer dizer, faz uma boa receita aí também, né, Tator? Faz bastante coisa, a LOG. Agora, vamos aos indicadores fundamentalistas que coloca aí na tela. LOG3 cotada hoje a 27,41. A empresa tem um PL de 9,73. ROIC de 7,25%. O ROIC de 8,86%. Pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 1,19%. E está com PVP em 0,86. Em sétimo lugar vem ela, a COPASA, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Lembrando que a COPASA tem uma parte aí que é estatal. Mas, vamos aí aos indicadores da COPASA. Coloca na tela. COPASA, que hoje está sendo cotada a 14,07. PL em 5,54. ROIC de 10,45%. O ROIC de 14,21%. E o dividend yield surpreendente de 20,22% nos últimos 12 meses. PVP de 0,79. E agora sim vem ela. Em sexto lugar é a Sanepar. Tem na bolsa SAPRE 3, SAPRE 4, SAPRE 11. Sanepar, que é uma companhia aí também de saneamento. Vamos aos indicadores fundamentalistas da Sanepar. Na data de hoje, a SAPRE 3 está custando 3,77. PL de 5,54. ROIC de 11,19%. O ROIC de 14,15%. Entregou dividend yield nos últimos 12 meses de 4,86%. E o PVP abaixo de 1,078. Em quinto lugar, sem mimimi, é ela. BR Malls. Muita gente tem me perguntado. BR Malls, que cuida, administra muitos shoppings centers. A gente sabe, né, Cató? Shopping centers sofreu muito. Mas daqui a pouco vai voltar ao normal, se Deus quiser, o mais rápido possível. Na tela, indicadores fundamentalistas da BR Malls. Que está sendo negociada na data de hoje a R$ 9,25. PL em 53,61. ROIC de 1,41%. ROIC de 2,45%. Também pagou um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 7,61%. E o PVP de 0,76. Em quarto lugar, vem ela. Banco do Brasil. Não preciso falar nada. Banco do Brasil tem toda esquina, né, Catói? É, tem sempre. Eu já venho falando que os bancos, na minha visão, estão descontados. E o Banco do Brasil, maior banco que a gente tem aqui no Brasil. Cheio de clientes, forte no agronegócio. Coloca na tela, por favor, os indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil. Tá aí cotada hoje a ação a R$ 30,53. PL em 5,50. O ROIC de 11,73%. Também pagou dividend yield nos últimos 12 meses de 6,32%. E o P sobre VP baixo aí de 0,64. Agora, eu quero que você invista bem, invista com segurança, invista tranquilo, tranquila. Eu, Carol, uso a Toro Investimentos. Corretora que é taxa zero, veja isso. Plataforma fácil, gente, de mexer com um broker simples pra comprar ações. Detalhe, cashback em fundos de investimento. O que é isso, Carol? Você recebe uma parte da taxa de administração que você investiu no seu bolso. Certo, Catochinho? Na sua conta corrente. E tem mais um detalhe. Nós não deixamos passar. Temos uma planilha de organização financeira do nosso curso que é muito completa e muito boa pra você aprender a investir. Abriu a conta na Toro? Deixa o link aqui, Catochinho. Sem desculpa, sem mimimi, já vai começar a investir. Link aqui na descrição do vídeo. Clicou, abriu a conta? Já ganha de graça essa planilha. Abriu, investiu R$ 5,10, já ganha de graça a planilha. Certo, Catochinho? É muito bom. Muito bom. Fala, meu amor. Se tá curtindo o vídeo, conta pra mim. E se você não é inscrito no canal, inscrita, você já vem aqui, se inscreve, ativa o sininho e vem. Tem um monte de vídeo pra você assistir e vai ter muito mais vídeo ainda que vai chegando e você vai ser notificado, notificada. Agora sim, o pódio. O nosso pódio, em terceiro lugar, está ela, a Cedro. Código na bolsa, Cedro 3. Cedro que está aí no ramo têxtil. Faz aí tecidos pra denim, jeans. Enfim, uma empresa que também está descontada. Coloca os indicadores fundamentalistas na tela. Hoje está sendo negociada a R$8,67. PL 26,86. ROIC de 10,62%. ROIC de 2,36%. E o PVP de 0,63. E antes de falar, pessoal, a segunda empresa, meu amor, não é recomendação de compra. A gente traz aqui fatos, estudos pra vocês de empresas aí, a gente conta um pouquinho que estão com o PVP abaixo de 1. Por isso que eu te perguntei, você sabe o que é PVP? A gente explica aqui sem problema. E em segundo lugar está ela, ou ele, Banrisul, setor de banco, tem o controle aí do estado do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas têm falado desse banco, a gente trouxe também na tela os indicadores fundamentalistas do Banrisul. E está sendo cotado aí a ação a R$13,39. PL de 6,09. O ROIC de 10,34%. Nos últimos 12 meses pagou dividendo de 5,68%. E o PVP que está em 0,63. Mas antes de falar a primeira, a gente sempre tem um truque, né, Gatocha? Que é pra segurar vocês comigo. Eu sempre tenho esse truque. Antes de falar a medalha de ouro, seguinte, meu amor, esse canal é pra vocês. Comenta aqui embaixo. Cara, eu gosto desse tipo de conteúdo, é legal, compartilha aqui, compartilha com as pessoas. Porque assim a gente sabe que vocês gostam. Então, hashtag, gosto. Agora sim, medalha de ouro, vem ela. Banco BMG, o banco que fica em Minas Gerais. Banco BMG famoso aí em Minas Gerais. Coloca os indicadores fundamentalistas na tela, meu menino de ouro. Está sendo cotada a ação a R$ 4,22. PL em 7,89. O ROIC de 7,75%. Entregou também dividend yield aí nos últimos 12 meses de 4,20%. E o PVP de 0,61%. E aí, comenta aqui embaixo comigo. Qual ação que você acha que está boa pra investir nesse mês? Porque a gente quer saber também a opinião das pessoas. A sua opinião vale muito pra gente. Então, qual ação que você acha que está barata? Comenta aqui embaixo comigo. Certo, meu menino de ouro? Certo. Vamos investir aí, ó. E olha nessas empresas. Pra investir, abre a conta na corretora. Tá aí o link. Só não abre quem não quer. O link, mais uma vez, vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Clicou, você já abre sua conta. Agora tem um detalhe. Vamos deixar também um card aqui pra você. Com três ações que eu, Carol, não é recomendação, compraria agora. Olha, quais serão essas ações? Quer saber? Vem aqui no vídeo já, ó. Assiste lá. Por hoje é só, menino de ouro? Por hoje é só, menino de ouro. Acabou? Acabou. Mas a gente volta. Da próxima vez a gente está aí de novo. Ó, um beijo de luz. Voa, Brasil. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.